O nome dele é Thiago Sobral! Olha o filho, Thiago! Aqui estou, no mesmo lugar e sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro... Bota o CD do Zé de Tráfica Eu tô mandando agora Vontade se buscar Pra gente apaziguar Naquele mesmo lugar Bota o CD do Zé de Tráfica Vontade se buscar Vim de gravações Vim, 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 vim de gravações A gente apaziguar Bota o CD do Zé de Tráfica Bota o CD do Zé de Tráfica Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Bota o CD do Zé de Tráfica E pra ficar do jeito que eu quero Eu tô... Agora Bota o CD do Zé de Tráfica Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Vontade se buscar Pra reconciliar É assim Aonde? Aquele mesmo Vem! Xenialinha! Vai! Bota o CD do Zé de Tráfica O Gobião Dentinho oficial tá com nós E o seu dois do Carbagem Ele não tá safando Pra nossa galera que tá gravando O Diego CD Nosso amigo Dieguinho tá aqui com a gente Que divulga a gente Henrique Lima aí o patrão O Raul também tá com muito salário Do Júnior do PF Vamos lá Sucesso dos meus garotos Felipe Na pegada do avião Ficou um pouco assim, ó Vai! Tamo aqui Eu com o pai de cor Mas toma mal do seu randabar Grita com o pai de cor Grita mais rango Grita Felipe Acertada faz taque-paque Minha botada Aqui nós só pode vazar Porque namorar não pode Como eu sentar Vou te filmar O Raul também tá com muito salário Que deixou o corpo Meu Rolex Pra tic tac e a novia Tic tac Reposta, bota comigo O engajamento Como eu sento Como eu sento Eu te filmar Menina, escuta aí Eu vou sentar E eu vou lá Pois pede aqui no meu ouvido Que você mais gosta Só não se apegar Que eu te pego toda hora Como eu sei dar o rola É dentro Depois tô fora Quer me assumir no fim E eu sumo Depois a foda De ano, de ano, de ano, de ano, de ano Cera! Porra! Branca! Vem cá! Cera! 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 Vem me segurando! Ótimo! Eu tô gostando, grita aí, compara o gol Me pede aqui no meu ouvido o que você mais gosta Só que não se apega que eu te pego toda hora Prova se não rola, é vento depois que eu mora Quero me assumir no vídeo e eu sumo depois Quem é você desse? Atenção graçada! Olha a mojada do chão! Vem! 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 Eu tô gostando, 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 gostando Vem! Pesado! Pesado! Vem! 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 Bora lá, Eli, aquele tomzão gostoso, vai pra nós Gravando tudo, minha galera de Alagoas O estádio que tem mais gravador O estádio que o pessoal trabalha ainda Porque os outros, amigo É, tá difícil Meu amigo Henrique, Diego, Detinho, todo mundo com nós Meu amigo Douglas, obrigado por um presente Tamo junto Elinaldo, aquela nota com sentimento, vai Grava aí, meu amigo Diego, CD Amanheceu E eu sozinho aqui no bar, saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem, eu te amo Respondeu que pena Que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo Que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa Fazenda nem dinheiro Pedir pro seu pai pra casar com você Ele me disse e não aceitava vaqueiro Vem, vem Vem pro seu vaqueiro E vem, vem Fazer love o dinheiro Amanheceu E eu sozinho aqui no bar, saudade da morena Coração doeu Coração doeu Mandei mensagem, eu te amo Respondeu que pena Que pena mesmo Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa Fazenda nem dinheiro Pedir pro seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, vem Vem pro seu vaqueiro Olha que vem Vem, vem Fazer love o dinheiro Olha que vem Vem pro seu vaqueiro Olha que vem Vem Fazer love o dinheiro Ele não tá sem fora Amanheceu E eu não vá me lembrando Do som desse baixo Do som desse baixo Toca forró, menino, vai! Enquanto uns apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade Para que o mundo tá querendo Abastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Na boca, na boca, ninguém duvidou Duvidou, duvidou, duvidou Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois Quero ver o que? Que 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 te quebra Toma eu na manhã De onde você ama Se mordendo de raiva Se mordendo de raiva Que 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 te quera Toma eu na manhã Enquanto bons apostas a gente ganha Enquanto o povo aposta a gente fica calma Não tem espaço pra maldade Olha que o mundo tá querendo abastecas E o nosso amor tá cada vez mais forte Vamos calar na boca de quem duvidou A gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Tá se mordendo de... Ninguém disse que era tocando no dia da semana Olha que tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais uma assim Da semana não passava E tá se mordendo de... Quem torceu contra nós dois Tomou na cara Muito boa noite, Majóis e Toro! Daqui a pouco tem nossa amiga Tati Gal Mandar um beijo especial ao nosso amigo Henrique Tá aqui com nós Meu amigo Henrique Lima Dentinho oficial Billy Gravações O gravador mais bonito do Brasil E Diego Cede também tá com nós O cara que divulga a gente Pro Brasil inteiro Muito obrigado pelo carinho Bora, quem manda você, patrão? Bora, meu amigo Silvano tá na área aí Quem sabe dançar forró Pensar que tinha cheirosa em sol Mesmo do nada, a briga começou Nada a levar embora, meu amor E foi do risco E o maradinho é massa Que se envolveu comigo Não disse que era gastar Sai corrigo com medo de ler rapado O bicho bruto é homem que lera gado E foi do risco Que se envolveu comigo Não disse que é shift Eu a conheci Mulhares chamei pra dançar um forro Pensa, bichinha, cheira de sol Pensa do lado, a briga começou A me levar embora, meu amor Foi no risco E mandei uma servizinha Eita, porra Vai morrendo com medo de merra O bicho fruto é homem que merra Alonçou o homem do Sandrinho Escapada de Amaradim Batalha 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 Com medo de merra O bicho fruto é homem que merra Diego Sandrinho Forrado e vaquejado, avalecendo, vai trabalhando, menino O seu olhar paralisou meu coração Sua beleza é a mais linda perfeição E o teu cheiro Em pediçoa esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei você, meu bem O papo efeito que eu sonhei pra mim Em toda a regrava é assim Tome porra e me mantê, amor Eu e você dançando Eu pedi de um no teu beijo Pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo E te mantendo Eu e você dançando a noite toda Eu pedi de um no teu beijo Minha vai querer mais amar você Você me amar Para cima, para o meu patrão Pela piraca, para o mundo e fechando a linha Pela piraca, tá aí Eu não precisarei Que tu tá me entendendo Eu já tô me recebendo E minha boca na sua Sua na minha é tão bem E minha boca na sua Sua na minha é tão bem Olha, não precisa negar Que tu tá me entendendo Tá pra ver E minha boca na sua Sua na minha é tão bem Se baixa, parece que é ao vivo Se tu tá me querendo Então venga Vamos fazer amor Então venga A cama pega fogo Se tu, tu, tu tá me querendo Então venga Vamos fazer amor Olha, se tu tá me querendo Meu amigo Thomas Ela piraca tá com a gente Alô, Thomas Meu patrão Obrigado pelo presente Alô, tô no mar Chego já Tô aqui batendo Fumindo água Alô, tô no mar Quem tá feliz Levante a mão Aí Uma joia Hoje convidei alguns amigos pra beber Mas aqui a pouco Só vai dar eu e você Não fique preocupada Eu não vou deixar Hoje é terça-feira Eu não vou te deixar abandonada Vale a pena me esperar Pra gente se amar Alô, tô aqui batendo Comendo água Alô, tô no mar Chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Daqui a pouco, amor Volto pra casa Alô, tô no mar Alô, tô no mar De madrugada Comendo água Comendo água Pode ir fazendo a cama Alô Alô Acaba existindo amor No nosso caso foi assim Eu tive que te ver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim O nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim E nunca mais se deixo ir Então vem cá Amor Depende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tudo Tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Então vem cá Amor Depende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tudo Tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Mil gravações Eu Já cheguei o avião Diretamente com a gás E nós Meus gravados Eu tô tudo Grande Amor Amor Eu tenho história de 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 amor Com os casas foi assim Eu tive que te ver sem mim E fora do comum Isso Ai nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais se deixo ir Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tudo Tu sabe Cadê não existe É tão surreal Existe Então vem Vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tudo Tu sabe fazer Existe Com a Joyce e Dora Emancipação política Já chega o avião Vem Oh, pensa É diferente A pessoa é notada Empurra, mano Empurra, mano Vai Vem 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 Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim E acendeu o que soou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem Vamos brincar de quem? Em causa do Acá Sinto do destino que me surpreza Ele nos preparou Oh, oh O meu amor Esse amor estava escrito nas estrelas Ficava assim Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim E acendeu o que soou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Agora eu sei muito bem Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Em causa do Acá Olha aqui, meu amor, esse amor Até nada, tá assim De segundo destino, de surpresa Ele nos preparou Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Tava assim Bom demais, agradecer a Diego, o CD, Henrique Lima, Detinho Oficial, Bine Gravações Essa galera que sempre tá gravando a gente, divulgando pela internet, muito obrigado Prefeitura Municipal, nosso governador Paulo Dantas Pra você que tá lembrando de alguém nessa terça-feira Quem tá tomando uma nessa terça-feira aí, dá um gritar, menino Lembrando que amanhã ainda é quarto, hein Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior Quem é aviãozeiro vai cantar pra mim agora aí, vai Isso, 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 isso Você pode achar Que o homem é pra me forçar Mas quando chegar Que copão, hein De mim vai lembrar Vai ser De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não Vamos beber que hoje é terça-feira, menino Vire, grava só Vai Deixa eu fazer Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a mão E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto Seu pior erro é achar que eu vou estar sempre aqui Atenção, Majóis e Dória, vem com nós Mas quando chegar Forra a Lagoza e ela vira cachorros com a gente Que vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Sábado à noite você vai gastar A Lagoza e a Lagoza e ela vira cachorros com a gente Mas quando chegar Eu não vou mais Sábado à Lagoza e ela vira cachorros com a gente Que vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu Quem quer ser feliz aí levante a mão e faz barulho pro comandante Olha eu pegando o Davi Um beijo a dente como o sol Seu abraço quente é o meu lençol O tempo é que não passa sem você O tempo é que não passa sem você Só quero Eu também sinto amor como você Eu também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Eu também sinto amor como você Você é especial Valsa virou carnaval Chuga na lagoa novinha Vai! Se quer me ter tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede fixe O amor sem raiz O começo é amar e ser feliz E onde a vida me levar eu vou E do meu lado seja como for 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 E o resto ao tempo vai dizer Você é especial Valsa virou carnaval Com você a nota 10 não tem igual Se quer me ter tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede fixe Canta a morte Esparadentinho Eu não me entendo Canja meu Fui Uou 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 He Quem é alagoano aí dá um gritão pra nós meninos Só, só, só no balanço Vala Silva Show Olha que eu vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele Repampada na minha cara Aqui no machado balança Aquele negócio que te faz em todo canto Vem, 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 vem Olha no balanço da rede O pé na parede só pra dar um movimento Comigo, turma Fazer amor é fácil, eu quero ver No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede balança Vem, vem, vem Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio que a gente faz em todo canto Olha no balanço da rede, o pé na parede sopra Olha comigo, tu é rei Olha no balanço da rede, o pé na parede sopra Olha no balanço da rede, o pé na parede sopra E quem te vê, quem te dá like Eu tô na caixa rasa que você bebe, eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer aceita, não vai me esquecer aceita Você tá toando tão mal, nessa superação digital É história e sorrindo Olha que dó me chorando E dó me chorando Ainda acaba me ligando Ainda acaba me ligando E quem te vê, quem te vê Vai devagar, dobras Hoje é terça-feira E não tá visualizando Eu tô na caixa rasa que você Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer aceita E não vai me esquecer aceita Você tá toando E a história e sorrindo 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 Ainda acaba me ligando O que é que você deve gravar pra nós aí? Vira e gravações Vira e gravações, diz que você tá com saudade do PF Mas passou já Passa rápido Faz tempo que a gente toca essa, né gente? Essa música é linda demais Escute essa letra aí, Gordinho Pra você ouvir lá em Salgueira amanhã, no day off Torrar essa diária toda que você veja E não vai essa? Nossa Senhora Baixa essa guarda Joga a toalha Ei, tomar um banho frio Deixa a briga de lado Que eu te abrigo em meu corpo Pelado Não dá o braço a torcer E toda bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Em vez de brigar Usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar os meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora É um ditado que tem preocupado Tem que tomar um banho frio Deixa a briga de lado Que eu te abrigo em meu corpo Pelado Pelado Não dá o braço a torcer E toda bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Em vez de brigar Usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Então muda logo essa postura Pra eu ficar Atenção meninado Isso aqui é um saldo de forró E toda bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Porque não bate a boca na minha boca Talvez se brigar Usa pra beijar Usa pra beijar Eu Eu Fica, joga fora essa armadura É ali Quem conhece a minha amiga Simone Mendes dá um gritão O meu amor Se você voltar pra mim Eu não vou Nunca mais agir Nunca mais agir assim Eu vou fazer Tudo que quiser Meu bem Permite amar É melhor a piraca Tá com nóis aí, homem Ei, ei, ei Ei, ei Sei que te estuda errado Mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça Nunca passou pela cabeça magoar você Levou também Às vezes a gente nem tem cara mesmo Sem saber Levou, põe Vou pegar Deixe-me Vamos lá Vamos lá Como é que eu faço assim? Vamos Primeiro passo É muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei Se não se lembra Tá tudo bem Mas ouço o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Prova que eu não sei nada Se quiser eu deixo Porque mereço Eu vou tudo que eu fiz errado Uh, 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 uh Porque você me faz sofrer Uh, uh, uh Porque você me faz chorar Show de avião em cima do Inês Vem! Essa dói Pra você tomar uma loja com a gente Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A canção foi maior e eu me entreguei Amor pra alguém Eu estou aqui Passamos uma noite de amor Os nossos corpos se envolveram Foi tão bom Você jurou demais e não me deu Amor Ai que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor E me tirou a mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E a mulher que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez um homem mais realizado E me tirou todas as portas do amor E me mostrou o que eu encontrei a mulher realizada Foi tão bom amor E me mostrou todas as portas do amor E me conquistou foi tão bom amor Foi tão bom amor Foi tão gostoso A joias de Doro A imagem A joias do Brasil é do meu amigo Quem nunca errou nessa vida que atira a primeira pedra? Consistência Consistência Mas a verdade é que eu viva sonhar Vem se ver voltar 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 Você tá me querendo E volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Uma salve de palmas, meu amigo Bob Hoje aqui, meu rolo tá aniversariando hoje Salve de palmas pra ele Essa pessoa maravilhosa Dá uma boa noite aí, Bob Major Isidoro, 75 anos dessa festa maravilhosa Essa cidade, emancipação política Não, não, meu amigo Henrique Tá em casa hoje, né? A conta é sua hoje, Henrique? Aí não Ah, é do Douglas Tem que ter um pagão, né? O Douglas tem cara de rico, meu Ele tem cara Cara daquele menino criado em apartamento, sabe? Só como Danone É bom Tamo junto, Douglas Vem pra cá, menino Amanhã você vai cuidar do Arnaldo, tá? E no Zabumba tem ele O nosso mascote O famoso Boca da Noite Bora virar! Boca da Noite! Boca da Noite! Boca da Noite! Avião 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 Suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você vai despejar na dupla poluição E vai morar no Begura E sabe quanto é pra viagem Na minha vida E que linda Você foi Na minha vida E é a lagoa no Dauro e Dombrabia E é o chão de avião Você morava no meu coração E o tempo, o tempo, o tempo Toda na metade do amor E pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você pode despejar na dupla poluição E vai morar no Begura 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 Na minha vida Olha que você foi A pior Iguina Quem é nordestino joga a mão pra cima e bate na palma da mão Oi, oi, oi Atenção meu amigo Henrique, vai começar o forró Um, dois, três, quatro Eu quero saber o que sinto com você De onde vem tanto querer E nem eu mesmo sei porquê Me explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu tô em algum lugar Não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fica esperado você me olhar Já não tá possível com você Pra outro lugar A gente se amar A gente brincar de ver A outro lugar Pra gente se amar A gente brincar de ver Outro lugar A gente se amar A gente brincar de ver Outro lugar E o Erinaldo E o Erinaldo Volta pra tudo É o Erinaldo Com sentimento, com vontade, vai Vou te esquecer o mês que você me deu Não sei se era pra esquecer Vou lembrar E fico um pedaço de você Sem mim Hoje eu quero te ver Hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero te ver De novo um beijo Você é muito gostoso Olha, do jeito que você Você faz a carinha Por isso eu quero Suas mãos em mim E como eu quero O cheiro de amor que vem chegando O cheiro de amor que vem chegando É lindo, sim, garante, nunca e faz E quando eu a vi, pensei, ela é roqueira E no domingo tava achando que era pra roteira Quando havia ouvido o tempo de cena é ponteira A noite tava pedindo das que ela me querida E quando ela sorriu pra mim, vi que era verdadeira Quem sabe cantar com o avião o quê? Olha que é maravilhosa, ela é demais É lindo, sim, garante, nunca e faz Maravilhosa Mas ela é demais Quando beijo em sua boca, vi que ela é doideira Quando ela ficou zangada, vi que ela é madeira Ela é coisa de louco, não é brincadeira É mulher pra toda hora não marcar bobeira E mina sua deira Porque a gente é mais gostosa que ela É linda, sim É maravilhosa, ela é demais É linda, sim, garante, nunca e faz É linda, sim, garante, nunca e faz É linda, sim, garante, nunca e faz Elinato é bonitinha, fez o dia assim, cara de luz É maravilhosa, ela é demais É linda assim, maravilhosa Mas a lagoa é boa demais Elinato, toca aquela que é o rindo dos avionteiros, vai Ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até anda chorando Se fala dizendo o que é que eu tô fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar O que é que eu sei tá de fazer feliz Quer morar por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Quem é lagoano e avionzeiro faz barulho pro comandante E você nega até a morte que não tiver Quando eu sei que a vida Que quer morar por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Quem quer estar aqui do meu lado, ninguém sabendo Ouve falar que você tá de namorado Seu coração bate coroa, sou eu Eu também soube que você até Ando reclamando porque você não Mas seu agulho, a mão mais alto que a caixa Você nega até a voz que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que E não quer assumir Sei que Quem quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda tem Quero rogar por mim E não quer assumir Eu sei que tá com a namorada Mas a tarde é pra... Quem tá aqui do meu lado Quem gostou faz barulho puxando e avião Rapaz, que chão maravilhoso, rapaz Que terça-feira diferente, não é não? Joga a mão pra cima e diz Fica avião 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 Vai dançar no avião Vem minha bonita e vai descendo até o chão Pedala na bandeira, vai tocando marabara Marabara, marabara, marabara Chão, chão Vem minha bonita e vai descendo até o chão Pedala na bandeira, vai tocando, tocando, tocando Marabara, marabara Marabara, marabara Quem gostou faz barulho pro comandante aí Olha mais um fim de semana, a gente tá no meio do mundo São tudo na barra, ser a 100% rara Tô pitando, dançando com o lindo O carro é meu, mas quem dirige é meu, amor Quem se remana, a gente tá no meio do mundo São tudo na bagazeira, ser a 100% agora Ah, 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 dançando com o lindo A gente... Certo, trabalho, é... Fiquei escondeiro A vida é minha, eu não quero nem saber a gente Sai, 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 é pra... Seu trago Fiquei solteiro pra beber A vida é minha, eu não quero A vida é minha, eu não quero nem saber a gente A vida é minha, eu não quero nem saber a gente A vida é minha, eu não quero nem saber a gente Uhul, uhul, uhul Que Deus abençoe cada um de vocês Um beijo, comandante, e até a próxima E se Deus quiser Bora, menino Vai! Vão de bar em bar Bebendo Olha que é de bar em bar Olha que é de bar em bar Bebendo Tomando sim E de bar em bar De mesa em mesa Bebendo Tomando Foi assim que eu te conheci Olha que foi Luís que a faca Eu te conheci Laçando Enchendo a cara Fazendo parra Tô nem aí Oi Luís que a... Laçando Enchendo a cara Fazendo parra Tô nem aí E comendo a cara Quem tá feliz, prepara pra tirar o pé no chão E depois vai E depois vai na barata Hoje tem barra, eu vou fazer eu morrer E do lado, eu me lavar, eu me E do lado, eu vou gostar, eu me A lotada de cerveja O prédio vai balançar agora Quando a janta subir, às vezes um zum Não tem hora pra parar, cheiro de amor no ar Quem é alagoando, joga a mão pra cima Major! Um, dois, três E eu vou subir Vai A metaleira do avião E depois vai na barata Muito obrigado, majores E dar um beijo, comandante Tchau, 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 tchau Obrigado, gente, muito obrigado Deus abençoe vocês Vem a Tati Guel dando chãozão pra cada um de vocês Eu posso fazer só mais um Vem, Carvinha Vem, Vem, Carvinha Entra a Ana e sai a Ana e ninguém para de pegar dessa uva Chuuu Paquete uva Tira o pé no chão Vem, vem, carvinha Evito, Vem, Vem, Carvinha Vem, meu carinhozinho Vem, meu carinhozinho Eu vim do muito carinho Vem do seu coração Me dá seu coração Vem, meu moraníões Eu sou Xande Me mata de amor, me mata de amor Me pega no bolo Quem avião zero vai cantar no meu que, o que, o que, mano A sua A sua A sua A sua A sua A sua Próximo brigadão! Foi mais um cis Que a noite vai ser brilhante Brigadão! Obrigado, gente! Obrigado, gente!